Beleza, meu ninja? Estou aqui de volta. Vamos dar continuidade ao módulo de contabilidade geral. Mais uma questãozinha. Vamos para o nosso módulo 12, a nossa aula 12 do módulo de contabilidade geral. Legal. Gente, questão 84, que é lá na prova de 2016.1, foi a questão 5, e ela diz assim, uma sociedade empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2016. Aquisição de mercadoria para revenda para pagamento no dia 20 de 2 de 2016, por R$ 180 mil. Nesse valor, estão inclusos o ICMS recuperável, no valor de R$ 21.600,00, PIS recuperável no valor de R$ 2.970,00, COFINS recuperável no valor de R$ 13.680,00. Venda à vista de 50% da mercadoria adquirida por R$ 160 mil, para entrega imediata. E aí os tributos sobre a venda, eu tinha o ICMS, PIS e COFINS. Ok. O estoque de mercadoria para revenda no início do mês era igual a zero, e o resultado das transações dessa sociedade empresária em janeiro de 2016 gerou um lucro de quanto? Quanto foi esse lucro? Bom, então vamos fazer aqui as continhas aqui para a gente entender como é que essa operação aconteceu. Eu comprei R$ 180 mil, data do pagamento no dia 20 de 2 de 2016. Nesse valor estão inclusos ICMS, PIS e COFINS, ambos impostos recuperáveis. O examinador vai te dizer na hora da prova o que você vai poder recuperar ou não de imposto. Ele vai deixar claro isso para você. E se o imposto é recuperável, eu posso abater do valor do custo de aquisição da mercadoria. Então olha para cá, quanto é o meu custo? Vamos calcular aqui. Ah, eu vendi a venda à vista de 50% da mercadoria, eu vendi por R$ 160 mil e tinha esses tributos aqui sobre a venda. Ok. Quanto é que vai ser o meu lucro? Bom, eu vendi a mercadoria por quanto? Eu vendi, eu comprei a mercadoria, perdão, eu comprei a mercadoria por R$ 180 mil. Beleza. Desses R$ 180 mil eu vou tirar os meus impostos recuperáveis. Então aqui, meu primeiro passo para encontrar o lucro bruto é achar quanto é o valor do meu estoque. Ok. Meu estoque. Então meu custo efetivo do estoque é quanto? R$ 141.750. E aí a questão está dizendo o seguinte, eu vendi 50% do meu estoque, então eu vendi a metade desse valor. Eu vendi quanto? R$ 70.875. Beleza. Eu vendi essa mercadoria por quanto? Eu vendi por R$ 160 mil aqui e tive esses impostos aqui sobre a venda. Então o valor da minha receita líquida é quanto? R$ 126 mil. R$ 126 mil com um custo de R$ 70.875. Quanto é o valor da minha receita, do meu lucro, perdão, do meu lucro bruto é quanto? R$ 50.125. Beleza. Então nossa resposta certa está aqui no item C. Olha que questãozinha beleza, né? Questãozinha massa, não é difícil, só é um pouquinho trabalhosa. Lembra da questão dos impostos sobre a venda, que você tem que abater, diferente da DVA, aqui você considera. Então aqui você abate os impostos sobre a venda e subtrai os impostos sobre a compra, para poder fazer a conta dar certo. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho